Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para responder mais uma pergunta da TV Saúde Quanto e a pergunta de hoje é muito interessante e deve servir também para você, tá? A pergunta de hoje é da Rafaela e ela quer saber o seguinte Wallace, o que fazer quando já estamos já há um tempo buscando e não encontramos a nossa missão? Olha, primeiro, Rafaela, gostaria de parabenizá-la por você estar em busca da sua missão, tá? Porque nós vamos encontrar muitas pessoas nos dias de hoje que são praticamente mortos-vivos Pessoas que estão desconectadas da sua missão e não estão nem aí para isso Estão fazendo o que não gostam, estão se conformando com muito pouco Estão no estado de vitimização, no estado de negação daquilo que vivem Então a primeira coisa que eu digo para as pessoas que buscam a sua missão é aceita a sua realidade Aceita a sua realidade porque não adianta você resistir Como é que você está resistindo a inteligência que está por trás dessa regência? Porque na verdade o que você está vivendo é uma oportunidade Por mais difícil que seja a sua realidade hoje, o universo não coloca fardo nas costas de ninguém Sem que ele possa carregar Então o que você está carregando hoje de dificuldades é o aprendizado que você está tendo para que você evalua Então é muito importante que você comece a mudar Mudar a forma de olhar para os desafios Você é uma vítima das circunstâncias ou você está vendo oportunidades? Porque a busca da nossa missão, gente, é algo diário, é algo incessante No entanto você tem que estar buscando alegrar o seu coração Você está fazendo na sua vida É aquilo que sua família escolheu para você fazer, para o seu pai, sua mãe Porque é muito comum nas famílias as pessoas estarem fazendo aquilo que Simplesmente a família, o pai sempre fez aquilo, a mãe sempre fez aquilo O avô, o tataravô e você de repente está fazendo aquilo mecanicamente Sem que isso nutra a sua alma, nutra o seu ser Sem que você se alegre, sem que você se realize Então a busca da missão está associada a gente viver com propósito O propósito e viver com propósito é a gente entender que estamos no mundo Quanticamente interconectado Que nossas ações vão implicar em influenciar o mundo em torno de nós Então as suas ações têm que ser ações proativas Tem que ser ações onde você pratique o bem Onde você seja uma pessoa que esteja voltada para servir Para contribuir com a evolução dos outros Primeiramente contribuindo com a sua evolução Então quando você estiver realmente focada Focado com esse propósito Você vai começar a ver as coisas acontecendo O universo conspirando para que você se conecte Aquilo que realmente lhe faz uma pessoa melhor no dia a dia Então, Rafaela Não se desespere se você está há muito tempo O importante é você continuar a busca Agora, procure olhar os sinais Procure olhar o que a vida está lhe oferecendo Procure olhar para os desafios E olhe para as soluções Não fique olhando para o desafio só Não fique ali se queixando, se amargurando Agradeça pelos desafios O sentimento de gratidão vai lhe colocar no novo patamar Vai lhe colocar na perspectiva De olhar exatamente para o desafio Como um professor, como um mestre Então nós estamos sempre diante de mestres O mais difícil que seja a situação Quando a gente aprende a tirar proveito Das situações no sentido de evoluir com elas A gente vai se aproximando da nossa missão de vida Então observe Procure mudar a lente Exatamente qualificar a lente São as lentes de percepção que nós temos Que permitem que a gente acesse aquilo Que realmente tem a ver com a nossa missão de vida Então faz esse exercício E depois você me conta Espero que você tenha gostado Deixe aí a sua curtida Deixe o seu comentário Compartilhe também Quem sabe na próxima TV Saúde Quanto Eu estou respondendo para você aqui Até lá, um grande abraço E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri